É justo pagar imposto quando eu faço compras na China, e 26,5% é bem razoável, pra falar a verdade. E zoeira, gente, o novo IVA deve valer a partir de 2026, mas tá aí, vai acontecer, tudo vai ser taxado mesmo abaixo de 50 dólares. Não faz tanto sentido assim mandar toda a nossa riqueza pra China e não receber nada em contrapartida e nem pagar nenhum imposto aqui no Brasil. Não gerar empregos, realmente prejudicar o comércio local, o grande problema é todo o resto da estrutura tributária, e claro, acima de 50 dólares, se fosse 30%, estaria excelente. Se um celular de 3 mil reais você pagasse 900 reais de imposto ainda valeria a pena, estaria justo pra todo mundo. O Estado arrecada, você tem o celular que você quer, todo mundo sai feliz. O problema é 100, 120, 130% em cima de coisas em cima de 50 dólares. O problema é eu, você e o Neymar estarmos na mesma faixa de imposto de renda, isso não faz o menor sentido. Beleza, ele vai pagar 28%, eu tenho que pagar 10%. Eu não posso pagar o mesmo percentual de imposto de renda que o Neymar, mas 28% da renda dele é muito. Não é, não é. Pra mim é muito, pra ele não é nada. Lá na Espanha ele pagava 56%, na Inglaterra, na Europa inteira, é mais do que 40% em todos os países. A faixa é mais progressiva do que aqui no Brasil. O problema é um carro popular de 20, 30 mil reais que é suado pra gente comprar, pagar IPVA, embarcações e aeronaves de 100 milhões não pagarem nada por uma tecnicidade estúpida do primeiro governo Lula, inclusive, falar que eles não usam rodovias e não tem manutenção do céu. Mas são os veículos que mais poluem e os mais necessários de ser proibido o voo particular aqui no Brasil. Então o IVA talvez seja o imposto que mais faz sentido aqui no Brasil. 26% não achei tão absurdo assim se não fosse todo o resto e se tivesse contrapartida. Se você for pro Paraguai agora, você vai ver que tem dois preços. Preço pra brasileiro ou estrangeiro sem IVA e preço pro Paraguai com IVA. Se você for pra Europa e comprar coisas com incidência do IVA, quando você sai do país você tem direito a reaver o valor, porque você não tem o aproveitamento desse imposto que você está pagando, já que você não é cidadão, o Estado não te dá contrapartida, então você retira sua IVA de volta. O problema é todo o imposto aqui no Brasil ser sobre bens de consumo e nada sobre lucros e dividendos, por exemplo. JP Morgan, Vanguard, BlackRock lucram bilhões na nossa bolsa e não pagam nenhum tostão se eles não realizarem, pagam um pouquinho se realizar, mas como eles são fundos de investimento, eles nunca realizam e nunca pagam nada. Ah, mas o rico também paga imposto sobre bens de consumo, mas por que não afeta tanto o rico? Por exemplo, o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre. Ele pode lá investir um bilhão de reais na bolsa, lucrar ali 2, 3% ao mês, deixa nesse fundo. Ele vai no banco e faz um empréstimo na JP Morgan de 100 milhões, com juros praticamente negativo e dá as próprias ações como garantia. Ele não pagou imposto no lucro e dividendo, ele tem uma dívida no banco com lucro zero e ele ganha com o dinheiro que o banco emprestou para ele, que é o Estado que banca, e ganha na bolsa, que é o Estado que banca também, porque não cobra lucros e dividendos, e aí ele tem um fluxo de dinheiro que ele nunca paga nada, por isso o imposto de bens de serviço não afeta esse tipo de gente. Mas afeta a gente, que é 4, 5 mil reais, paga o mesmo nível de imposto de renda que o Neymar, e tem que pagar 30 reais numa coisa importada da China, porque não tem dinheiro para comprar de 200 reais aqui no Brasil, e agora vai ser taxado. Então, IVA até faz sentido todo o resto do Brasil, é que está totalmente errado. Ah, mas se taxar aeronave, lucro e dividendo, eles vão fugir. Eu não vejo muita gente fugindo da Europa, onde até 60% de imposto de renda para grandes salários, como os jogadores de futebol, não vejo ninguém fugindo para cá. Todos taxam aeronaves e embarcações, não vejo ninguém fugindo para cá. Todos têm imposto de gerança mais alto que no Brasil, não vejo ninguém fugindo para cá. E só o Brasil, Estônia e Detônia não taxam juros e dividendos, e não tem ninguém correndo para investir aqui no Brasil, em vez de investir em outros países que taxam.